Olha, na hora de abastecer o veículo, o consumidor faz aquela pergunta para a consciência. O que eu vou colocar? É, a gente pergunta. O frentista chega e está falando com quem, senhor? Não, estou conversando com a minha consciência. Aí pergunta para a consciência assim, consciência, é mais vantajoso encher o tanque com etanol? Encher o tanque? É, tudo bem. É mais vantajoso encher o tanque com etanol ou com gasolina? Essa é a pergunta. A consciência não responde nada. A preferência, em muitos casos, é pelo bolso, né? É, mas também tem aquelas pessoas que gostam do desempenho do veículo com combustível e outros acompanham o que diz o mecânico. É, balança a reportagem. O gasto com combustível é um dos compromissos do mês que mais pesam no bolso do consumidor, já que a maioria dos veículos podem ser abastecidos, tanto com álcool quanto com a gasolina. Resta saber como fazer essa escolha. Faço uma média do preço, né? Para saber a questão da diferença, para ver quanto eu vou gastar mais e aí acaba que está valendo mais a pena colocar a gasolina mesmo. Gasolina? Porque ela gasta menos, né? Também está mais acessível o preço dela agora. Para andar melhor um pouco, eu acho. Hoje, no dia a dia, dentro da cidade, eu prefiro a gasolina. A gasolina que você olha dentro da cidade, então o desgaste de peça é menor, separa menos no posto, né? Então é melhor a gasolina. No caso, para quem vai viajar no final de semana, quer curtir o feriado, é melhor usar o álcool, né? Com o álcool na estrada, ele tem mais desempenho, fica bem mais barato, né? Para você encher o tanque. Se tratando pela quilometragem percorrida pela gasolina, ela é 30% mais rentável que o álcool. Se o preço do álcool for 70% o preço da gasolina, vale a pena abastecer com ele. E é na ponta do lápis que dá para calcular. Basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7. O resultado é o valor máximo que se deve pagar pelo litro do álcool. Já para o mecânico, o Emerson, o álcool, apesar de ser econômico, pode causar desgastes no veículo a longo prazo. Por isso, ele aconselha o abastecimento do carro sempre com gasolina. O álcool é um combustível derivado de vegetal, né? E também o etanol é muito corrosivo. Então, ele causa alguns danos para os metais de sensores atuadores e diminui a vida útil deles. A gasolina, ela tem uma vida útil, digamos assim, maior do que o etanol. Principalmente nos componentes das peças, do veículo, que tem contato diretamente com o combustível. Polêmico isso, né? Aí você fica pensando assim, o mecânico que entende o negócio fala assim, por que a empresa fabrica carros tão movidos de etanol? Hã? Para estragar mais peças e vender mais peças? Ah, nós estamos aqui especulando. Falando em combustível, como que é caro o combustível aqui em Valadás, hein? Cruz... Hã? Não é não? Hã? Combustível mais caro que tem, rapaz? Misericórdia, isso aí já é outro assunto também, né? É.